A crise na Ucrânia tem levado a uma retórica belicosa entre Rússia e Estados Unidos, deixando as duas potências em pé de guerra na Europa. Mas um conflito real é possível, ou se trata apenas de um blefe de alto risco? Quem traz mais detalhes é o repórter Sergei Monin. Em um aumento sem precedentes da tensão em torno da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos demonstram sinais de preparação para uma guerra, alternando com acenos para uma saída diplomática. Enquanto foi noticiado que mais de 100 mil militares russos estavam instalados perto da fronteira ucraniana, Moscou transferiu equipamentos militares pesados para o território da Bielorússia, país que também faz fronteira com a Ucrânia. Esta movimentação diz respeito aos já programados exercícios militares entre Rússia e Bielorússia a serem realizados em fevereiro. Os Estados Unidos, por sua vez, anunciaram deixar 8.500 militares de prontidão no caso de uma ofensiva russa no território da Ucrânia. Posteriormente, o presidente norte-americano Joe Biden disse que os Estados Unidos não deverão enviar tropas para a Ucrânia, mas ameaçou impor sanções ao presidente Vladimir Putin. Enquanto as autoridades russas seguem reforçando que não são parte do conflito ucraniano e não têm nenhuma intenção de invadir o território do país vizinho, as evidências de uma escala militar na região ficaram mais claras, e foi ligado o alerta sobre a possibilidade de um conflito. Mas, portanto, nós sabemos que no território da Bielorússia no território da Bielorússia já está enviada тяжelou艇, que pode apurar a ráqueta de 1 militares de 1 militares de 1 militares. Portanto, nós temos o ощущimento de que não é só na grãs da Bielorússia, mas também na grãs da Bielorússia, mas também na região da Bielorússia. Agora estão os seus representantes, digamos, dos militares de brasileiros e, em geral, um grande quantidade de equipos para fazer o esses planificados em fevereiro. Ou seja, o que se trata de США e a готовidade como se movimentar, ou seja, como se movimentar na território Ucrânia, claro, se e vai se que, se que você pode se apresentar em como-se negativo cenário, então, claro, isso, em primeiro a очередь, europeus, os voores, porque nós entendemos, o principal impasse entre a Rússia e o Ocidente em torno da Ucrânia diz respeito às exigências da Rússia de que a OTAN não se expanda para o leste da Europa e que não incorpora a Ucrânia como membro da aliança. Como as potências ocidentais não parecem dispostas a ceder às garantias de segurança, resta saber até que ponto Moscou e Washington vão conseguir manter as apostas altas para evitar o conflito. Eu, talvez, exigiramente opitimista, mas tentarei considerar, que nâcane событиi, eles, скорее, скажem, se concentraram na tom, para obter-se некоторых требovadores, no, te требovadores, que Россия выдvindou, mas tem entendimento, Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.